Comprando água aqui em Downey, porque a água original não presta, então tem que ser assim. Comprar água assim, vem aqui e o processo é esse. Ela lava a água e daí, depois que lava os galões, ela coloca ali e a água cai. E lá atrás, aqui, é um negócio para esterilizar as tampas. Muito legal. E aqui é a porra da água, que a água da rua mesmo, da cedaia daqui, é muito cheia de cálcio, muito cheia de flúor. O problema é o flúor, então quer dizer, acaba que eles acabam te obrigando a comprar água nesses postos de atendimento aí. Mas é bem tranquilo. Só que porra, não é barato não. Então, ela coloca aí, vamos ver ela colocar água, tá lavando lá. Ah, e tem mais uma coisa, tem oxigênio também que tu pode botar na água. Entendeu? Eu não sei como é que funciona esse oxigênio, mas tu pode colocar oxigênio na água também e... Enfim, vai lá. Carregou, já saiu o total e tu paga e já vai.